A marisqueira Patrícia Rodrigues, que acompanha a mãe até Salvador para tratar de uma inflamação no esôfago, agora comemora a abertura da Policlínica Regional de Saúde em São Francisco do Conde. Agora vai ser bem melhor, né? Porque a gente não vai precisar sair daqui para poder ir para Salvador. Mais de 260 mil pessoas serão beneficiadas, incluindo moradores de outros cinco municípios da região. São Candeias, Madre de Deus, Santo Amaro, São Sebastião do Passé e Salvara. A 25ª Unidade de Saúde deste tipo na Bahia foi inaugurada pelo governador do estado como parte da estratégia para qualificar a regulação. Essas entregas de policlínicas, de hospitais estaduais, de ampliação como fizemos em feira, anteontem, o de Itaberaba. E tem um que para nós é chave, que é o ortopédico de Salvador. A quantidade de pedido de regulação, na sua grande maioria, é de acidentes de moto, de carro ou em casa, é ortopédico. Com investimento de 12,1 milhões de reais, a unidade será gerida por um consórcio e o atendimento feito por agendamento prévio. São 11 especialidades médicas e 16 tipos de exames. A Secretaria da Saúde prevê a entrega de novas policlínicas ainda este ano. A gente tem Ilhéus que está em andamento, deve entregar ainda no primeiro semestre deste ano e mais 5 ou 6 policlínicas programadas dentro do programa de governo.